Confira agora, o resultado da lotomania. Deixe o seu gostei, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Boa sorte, dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.